Música Música Suprimentos próximos Música Olha só o que nós conquistou Sempre falaram que a gente era um Bando de pê-mergidos, uma ameaça para a sociedade Mas olha só onde a gente chegou A cidade é nossa e ninguém vai tirar a terra de nós Música 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 Ação anual necessária. 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 Vamos lá. 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 Ainda estou detectando movimentação no prédio ao leste. Vai até lá. Vamos 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 lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vai para o andar de cima, gente. A fuga ainda não acabou. Tchau. 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 Tchau.